O Parque Vila Lobos, Cândido Portinari, como também o Água Branca, em São Paulo, vão ser geridos pela iniciativa privada pelos próximos 30 anos. O concessionário deverá promover melhorias, sem, no entanto, mudar as características históricas dos espaços, especialmente no caso do Água Branca. O acordo também impede a cobrança de ingressos. Em contrapartida, o contrato permite a exploração comercial do local, com a alocação de imóveis, eventos, além também da arrecadação de quiosques destinados à alimentação. A parceria público-privada é a melhor solução para cuidar dos parques paulistas? Será mesmo? O que vamos abordar agora com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Fernando Chucre. Fernando, muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. A pergunta que todo mundo se faz é, vai ter a privatização? Não, essas empresas vão gerir esses parques? E como que fica a cobrança desses espaços públicos, que não vão ser tão públicos assim? Bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Jovem Pan. Eu queria começar dizendo que não é uma privatização dos parques, é uma concessão dos parques para que a gestão seja feita pela iniciativa privada. O objetivo disso, basicamente, é melhorar a qualidade dos serviços para a população, sem gerar custos adicionais. Vamos lembrar aqui no exemplo do Vila Lobos, por exemplo, já existem ali diversos food trucks, diversas lanchonetes operando. O que vai acontecer é que o privado, a empresa, o concessionário que está responsável pela gestão desses espaços, tem por obrigação, está no contrato que nós firmamos com ele, uma melhoria dos serviços, não só dos serviços que já são cobrados hoje pelo Estado, através de terceiros, como também dos serviços, principalmente de vigilância, de manutenção desses parques, com a obrigação, inclusive, de diversos outros investimentos. Então, o objetivo dessa operação é, principalmente, gostaria de deixar muito claro, a melhoria da experiência do cidadão que se utiliza desses equipamentos, sem nenhum tipo de custo adicional. Oi, secretário, bom dia. Quem fala aqui é a Kalina agora. Bom, e o dinheiro público que era destinado para a manutenção desses parques, já tem um novo destino? Tem. Só nos partes que nós estamos falando, são nove partes que já foram concedidos à iniciativa privada no Estado de São Paulo, a gente está falando de uma economia de recursos públicos de mais de 480 milhões de reais. O governador tem dito isso, o governador Rodrigo Garcia tem dito isso sistematicamente, que esse recurso vai ser melhor empregado nas questões de saúde, de combate à vulnerabilidade, de educação, em outras áreas onde o Estado tem uma vocação maior de investimentos, uma vocação e uma obrigação maior com relação especialmente à população mais vulnerável. Os recursos estão sendo utilizados também, Kalina, importante dizer, para a gente reformar e investir nos parques da periferia. Os parques que estão sendo concedidos, geraram ao longo desse, geraram por, principalmente com valores de outorga, por volta de 480 milhões. Tem investimento previsto, desculpa, economia de 480 milhões em manutenção, estou falando do dinheiro que não será mais gasto pelo Estado, e em contrapartida tem um valor de mais de 590 milhões no total dos nove parques que serão investidos, tanto nos parques como também em outras áreas, como eu disse anteriormente. Então, é uma operação que todos ganham. Eu repito, a gente vai poder muito rapidamente verificar a melhoria dos serviços nesses parques. No caso da Água Branca, Kalina, é importante citar, a gente tem ali um patrimônio de mais de 18 edifícios tombados, cujo custo é muito alto para se fazer essa manutenção, e que a gente espera, agora com a concessão, que eles sejam reformados e que seja dado algum uso para aqueles equipamentos, principalmente com relação a serviços para a população. O secretário, agora a pergunta é do Guilherme Amorinho, comentarista do Grupo Jovem Pan. Secretário, bom dia. O senhor pode esclarecer aqui para a população e para os nossos amigos que estão nos assistindo, quais empresas podem participar dessa disputa e quais são os critérios para a concessão? Ou seja, qual é o critério para a outorga que efetivamente seja o diferencial para que o grupo que dispute a concessão possa levar ao contrato, secretário? Sim. Primeiro, o Estado faz um estudo bastante detalhado do que ele quer melhorar com relação aos serviços para a população. Estão falando em investimentos, de novo, melhoria de vigilância. Então, ao invés de ter 10 postos de vigilância, eu estou falando aqui hipoteticamente, nós vamos pedir que o concessionário coloque 20 postos de vigilância, que ele possa colocar, melhorar a qualidade dos serviços. Eu estou falando do banheiro, eu estou falando do conjunto dos serviços que são disponibilizados, equipamentos públicos, quadras, playgrounds. Estou falando equipamentos mais simples, mas a lógica é essa. Você estabelece, então, critérios bastante objetivos com relação ao investimento e com relação ao custeio desses equipamentos. Basicamente, o objetivo é melhorar o que nós já fazemos hoje. Esse é o objetivo principal da concessão. Para isso, por que o concessionário entra, então, nessa concessão? Porque os parques, de maneira geral, têm espaços. Aqui no Vila Lobos, o Poder Público já promove diversos eventos ao longo de todo o ano. O Circo de Soler está aqui, está acontecendo agora um show que chama-se Evita, que está acontecendo um show musical, shows de música, uma série de shows que já acontecem. O privado vai usar esta receita para reinvestir o recurso no parque e ter lucro na operação daquele equipamento. O objetivo é muito claro, é importante dizer, repito, é melhoria da experiência do cidadão que se utiliza desse equipamento através de melhoria de serviços. Para isso, ele faz uma conta ao longo de 30 anos, no caso dessa concessão que nós estamos falando, é de 30 anos, e ele cruza os dados de custo que ele vai ter para operar o equipamento versus o que ele pode explorar, sob o ponto de vista de locação de espaços para restaurantes, para lanchonetes e também para shows e outras atividades. Aqui no Vila Lobos mesmo, vamos lembrar, está sendo feita a maior roda gigante da América Latina, com mais de 100 metros de altura, que deve começar a operar agora em setembro, para dar um exemplo de algum tipo de atração que pode melhorar a experiência dos usuários. Os equipamentos que eles colocam adicionais são pagos. Os serviços que o parque já tem e que são públicos, continuam públicos e à disposição da população sem nenhum custo adicional. A lógica, então, é um pouco de contrato. Você avalia o investimento, o que você pode receber ou arrecadar nos serviços adicionais que você vai colocar, e daí existe a chamada outorga fixa. É importante lembrar que só com relação a esses contratos, o governo está arrecadando 590 milhões de outorga no conjunto dos pares, que vai viabilizar, repito, investimentos em outras áreas. Além do recurso que será economizado com serviços e com custeio, como eu disse anteriormente. Perfeito. Então, o que se avalia é um conjunto de dados como o valor da outorga. Quer dizer, o que o concessionário ou o grupo que está disputando apresenta como um planejamento de médio e longo prazo, considerando os investimentos que o grupo deverá fazer em relação às melhorias e os benefícios que ele oferece para a população, considerando a concessão como um todo? Exatamente. O raciocínio é esse. Por isso que se coloca nesses contratos um valor de outorga fixa, que é o valor que a gente faz uma concorrência, uma licitação. Várias empresas participaram desse serviço, dessa licitação, dessa concorrência, e o ganhador, então, paga este valor inicial e, ao longo da operação, todos os anos, ele repassa também um percentual dessa receita para o Estado. Repito, nosso objetivo, principalmente da outorga variável e de parte dos recursos da outorga fixa, é justamente promover a implantação e a melhoria dos serviços dos parques da periferia de São Paulo. São 17 partes no total, partes urbanas, que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente administra na região metropolitana, e a gente já está começando ainda nesse ano o investimento na melhoria desses equipamentos. Secretário, eu vou transferir uma pergunta que muitos paulistanos ficam se perguntando, mas nunca têm essa resposta. Por exemplo, o Estado transfere essa gestão para a iniciativa privada. É o Estado quem deveria ter esse know-how para gerir esses espaços públicos. O senhor me disse que o dinheiro que seria investido nesses parques vai para uma outra área. Só que, ao longo dos anos, secretário, a gente percebe, ao longo de todos os governos que a gente já vem acompanhando, que quando tem essa transferência de recursos de uma área para outra, a gente não vê o resultado na prática. Como que vai ser esse resultado para o Estado mostrar, nesse momento, que o dinheiro que seria investido em uma praça pública, que agora vai ficar com a iniciativa privada, esse dinheiro, por exemplo, vai para a área da saúde, ou vai para a infraestrutura. Tem como o Estado mostrar que esse investimento foi mesmo investido em determinado setor aqui do Estado de São Paulo? Não. O que você está me dizendo é uma questão que sempre é questionada assim. Vamos lembrar, quando você economiza 480 milhões no custeio de parques públicos, que eram gastos, por exemplo, pela Secretaria do Meio Ambiente, esse recurso deixa de ser utilizado e ele vai para o caixa, para o orçamento, para o caixa geral do Estado. O Estado tem um grande caixa que a Secretaria da Fazenda administra e dali é distribuído esse recurso para as outras áreas. É claro que a gente não tem o mapeamento, que como chega no caixa único, ele vai... Agora, vamos lembrar a lógica. Quando você tem 480 milhões a mais no caixa do governo do Estado, você está aplicando, sim, nas outras áreas. E repito, prioritariamente, onde que são as áreas que nós temos mais gastos? No Estado de São Paulo, o governo do Estado mais gasta dinheiro. Na educação, a gente está fazendo uma expansão muito ampla na área de ensino integral. São mais de 2 mil escolas que estão no período integral que vão consumir o orçamento do Estado. Então, nesse sentido, a gente tem a garantia, sim, que a redução de recursos em algumas áreas garante investimentos maiores em outras que são prioritárias no orçamento de São Paulo, na gestão, na questão do programa de governo e na estratégia do Estado de desenvolvimento da população, especialmente, eu repito, no atendimento de famílias mais vulneráveis. Por isso que, via de regra, os recursos, quando você economiza em alguma área, vão diretamente para as áreas onde você tem maiores gastos. Saúde, educação e outras áreas também aqui do Estado que são prioritárias. Secretário, o senhor tocou em um ponto muito importante sobre as famílias mais carentes, mais pobres, que dependem desses espaços. A gente sabe que, como vai ter uma concessão pública, vai ser um espaço privado e parte do espaço vai ser cobrado, tanto alguma quadra ou algum espaço. Vocês do governo, vocês têm alguma medida para favorecer essas famílias carentes que vão usufruir desses espaços concedidos para a iniciativa privada. Esses espaços vão ser cobrados e essas famílias carentes não têm como arcar com algum custeio. Vocês estão planejando também, dentro dessa concessão, dar um direito a mais para os mais pobres e mais vulneráveis, que já não têm tanto entretenimento, não têm como levar o filho e ainda vai para um espaço público que vai ser cobrado. Vocês pensam também nessas famílias carentes nesse momento? Pergunta importante. Todos, e aí a resposta também é muito objetiva, todos os contratos de concessão têm dispositivos muito claros de garantir o acesso, mesmo nos novos serviços que vão ser prestados. Então, vou dar um exemplo, tem garantia, só para terminar o raciocínio, tem garantia de acesso, por exemplo, de escolas públicas. E tem também uma série de dispositivos, por exemplo, dias específicos, que a entrada é gratuita, a gente tem uma série de dispositivos para garantir o acesso dessas pessoas. No zoológico, por exemplo, tem o dia da semana que a entrada não é cobrada e tem garantia de acesso também de escolas públicas sem nenhum tipo de custo. Todos os equipamentos, quando todos os serviços adicionais, têm sim um dispositivo para garantir acesso das pessoas vulneráveis, das pessoas que não têm condição de pagar. Eu vou lembrar um exemplo, para a gente deixar aqui também claro, recentemente, no Natal desse ano, teve aqui no Vila Lobos a chamada Vila de Natal, que era um equipamento grande que foi implementado aqui para comemorar essa data e que era paga a entrada. Todas as comunidades do entorno do Vila Lobos receberam entradas gratuitas e alimentação gratuita para poder acessar aquele serviço. Para dar um exemplo bastante objetivo de que, sim, existem dispositivos que garantem o acesso dessas pessoas aos equipamentos, mesmo os equipamentos adicionais, repito, são pagos. Está certo. Conversamos com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Fernando Chucre. Secretário, muito obrigado pela participação e pelas explicações aqui no Jornal da Manhã. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto